Hoje eu só quero que o vídeo termine... Eu pego o Super ou vou de arruinar a equipe? Depende, você quer pegar Super ou você quer arruinar a equipe? Ah, eu gosto dos dois, né? Vou pegar... Lúcio, vai. Eu gosto dos dois, é muito bom. Maravilhosa. Tô pensando, será que comba bem Mercy e Diva ou Drizzy? Se ela ficar curando a mina, as duas ficam imortais. Mercy comba muito bem com qualquer tanque, mano. Mercy comba qualquer bem com qualquer pessoa. É, a Mercy comba tanque com qualquer bem. Ela só não comba bem com suporte. É tipo pizza com ketchup, né mano? Exatamente. Isso aí é errado. Mas a melhor coisa pra combar com Diva é a do Troyevs. Do Troyevs, você luta com a Diva junto? É lindo mesmo. Tem, Doutor. Ô mano, eu quero muito aprender a jogar com essa porra da russa, velho, na moral. Ah, é muito chato, mano. Você tem que ficar se preocupando com o teu dano. Nossa, muito chato. Também tem que ficar dando escudo pra nego. É, então. Esse é tipo um suporte que você tem que suportar até a tua arma. Mano, tem que dar atenção pra muita coisa mesmo. Você não joga que se diverte, né? Você fica fazendo cálculos. Não, não, não. Agora eu levei um tiro, mas eu tava com o escudo. Tem que ter um supercomputador. É, com o... Com o High Heart ainda ela é boa, mano. Porque se você der o escudo com o High Heart, os caras tirarem no escudo dele. Nossa. Nossa. Tomei uma... Sai tomar no cu essa merda. Pra Chief. O Reaper pra Chief. Tomei uma daquelas. Por que o Reaper? Deu um motivo. Eles estão com três tanques. Deu um motivo pra pegar o Reaper. Eles estão com três tanques e a gente não tem este tanque, porra. Tá bom, então eu vou de Reaper. A gente não tem nenhum tanque. Eles estão com dois tanques, no caso. Três tanques pra Chief. Deveria ir de... Porcão. Ah, mano. Fudeu. Se não pegar os Sniper, eu não tenho como fazer nada, não. Vamos lá. Onde ele está? Tive que é quase. Coloca essa aí. Ah, não. Não luta assim, não, mano. Ui. Vai. Vamos seguir adiante. Não seguir adiante, cara. Porra, o Lúcio demora demais. Ah, mano. Mano, na moral, a arma da D.Va quando ela tá sem mecha é muito forte, velho. Eu matei uma Kree com, tipo, duas rajadas na cara. Ah, sério, mano. Esse porco, velho. É sério, mano. Hã? Não, mano. Ele tá me nucando. Ai, ai. Hoje eu só quero que o vídeo... destruí dele, ele tá me fudendo. Ó o Hanzo, ó o Hanzo ali comendo. Ó o porcão, vai morrer pra D.Va sem mecha. Ah, ele tomou ridículo. Fudeu, 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 fudeu. Peguei o Hanzo. Quase. Qual é a história desse porcão que ele toma coca-cola e a vida dele volta tudo, mano? Na verdade, ele toma drogas. de chão, aquilo lá é chorubo. Ok, deixa eu ver. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não faço ideia do que aconteceu. Alguém em outro mundo vai. Ander ver. Ae time, ah meu Deus! O time tá como? Tá com uma mira. Tá batata. Tô vendo nada, tá a bunda do Driz na minha frente. A bunda? Ah, agora você vai ver, ó. Uh! Que delícia! Olha time, não é por nada não, mas essa foi que foi, hein. Ué, não para, vamos todo mundo já sair atrás do Pedro. Uma só emoção. Nas costas, nas costas, nas costas. Porcão nas costas. Eu vou pegar esse High Harker que eu tô com o U. Morreu, matei o porco, matei o porco. Matei a Mercy, antes de morrer. Tô levando a carga, segura essa treta aí. Ele só nas salinhas aí, tem 3 nas salinhas atrás do Dolby. Matei, matei, matei o McCree. Putz, tá quase chegando, chega aí pra mudar o respawn. Chegou, 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 chegou. Boa cuzão. Aí chegou do respawn, né? Mudou, mudou, agora chegou. Ai, 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 ai. Eu, eu, eu spawnei um segundo antes lá, na puta que pariu. Vai se fudeu. Geraldo também, mano. Chuta! Sai porcão. Nossa, é uma merda assim, a gente se eles param a carga ali na beirinha, mano. Boa, Mercy, boa time. Ó porcão, porcão, porcão. É bonita. Nossa, a Tracer quase morta. Morreu! Cheguei. Na carga agora. Vem, 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 punch na carga, punch na carga. Pega Tracer quase morta, boa. Essa é pros fãs. Vou até mandar dançar aqui, galera. Uuuu. Uuuu. Não, pessoal. Tô com ult, pessoal. Alguém me dá a caos. Caralho, esse high heart, filho da puta. Corre, ó. Ó, o porcão indo por cima, pela esquerda. Quase morta, Mercy. Quase não, tá 100% morta agora. Atrás, atrás tem um soldadinho, ó. Atira e mata todo mundo. Soldadinho, atira e mata. Ó, atrás tem um porcão e um soldier. O Macri, Macri, Macri. Ai, ai, ai. Ah, fara, tem fara, tem fara. Eu vou correr. Não vou aguentar com essa fara, não. Caralho, bugou minha última. Legal, fora. Tô com duas horas pra cair no chão, mano. Tô, time. Do sujeira também. Boa time. Nossa senhora. Ah, tomei no cu. Nossa. Nossa. Eu sabia que tinha um Macri. É, eu sabia também. Tava demorando pra trombar esse filho da puta aí. Pessoal, pessoal. Que pessoal, querido. Tá sozinho, hein. Achei que ele tinha morrido. Tem ninguém com você, não. Ah, mas já mudou o respawn. Bora. Acho que sim. A gente empurrou no quadro, pelo menos. Nossa, o porcão não conseguiu me matar com o Hulk. Nossa, o porcão é muito ruim. Vai morrer pra mim ainda. Ah, não. Tá quase. Tá quase. Ah, quase matei o porco, mano. Tá com uma barrinha. Filho da puta. Vamos escolher um alvo e focar até ele morrer assim. Tipo, aquele ali. Ah, aquele ali. Ah, aquele ali. Ah, aquele ali. Ah, atrás. Atrás. Atrás sem Pharah. Eu como ela. Cadê? Mercy morreu. Mercy morreu. A Pharah tá em cima atrás dela. Ih, o pênis do Marcelo. Vai. Porco já era. Pega o escudo. 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 Carga, vai. Carga, vai. Carga, vai. Carga, vai. Carga, vai. Carga, vai. Ô, tá todo mundo ali. Aonde? Não dá cara assim não. Vai dois pelo menos assim não. Não. Gente, vai te chato mano. Escudo filho da puta. Perdi meu ult time. Perdi meu ultime. Perdão. Por que eu só quero. é um tanque de 12 é um tanque de 12 eu acho que eu posso passar três anos bater no martelo ele não faz porra nenhuma quando começa a machucar ele vem raro a diva nunca senti uma rola tão grande aqui querido a fara passou na esquerda atrás de vocês aí ela tá em cima aqui a fara e a justiça tá vindo de cima aí eu consumi a justiça dela o problema é que fica ele lá voando junto com ela aí não tem como mano quem quem tem ult pra combar aí eu eu tenho 50% aí minha tá 91% na hora que eu tá vai sair todo mundo correndo mano só tipo tá em um lugar diferente eu vou eu to no meio que eu tô na estrangeira a a beleza tem que tem cuidado a mercima ela certamente vai rila todo mundo menino do céu velho tá ajudando bem até agora esse ponto aqui eu tô um idiota Nossa, eu nerfei errado. Nerfei lá em cima, o chefe não tava carregado ainda. Ah, vai tomar no cu esse porcão, mano. Vamos que dá, time! Por que que o porcão não tá conseguindo matar, mano? Dá um tiro na minha cara e não me mata. Quem é você? Quem? Pra alguém que ele nerfou, mano. Matou a My Cream, o porcão pegou. A Lucie ele não mata mais. A Mercy ele não mata mais. Eles são com Mercy e Lucie hoje. Pede de DPS pra matar os caras. Tem dois minutos ainda, mano. Carrega a ult aí, todo mundo junto. Tá todo mundo junto e já é. Tá tudo sem ult. Só fica formando ult, mano. Vai, vai pelas costas, mano. Vai, 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 vai. Olha a Pharah aqui atrás. Olha isso, mano. Pega a Mercy, galera. Tô aqui. Toma a sua filha de uma puta nojenta. Ah não, me pegou, velho. Mano, tem que matar o Reinhardt. Aí eu Uto lá no meio dele. Quase morto. Fiquei na Mercy, fiquei na Mercy. Fiquei na Mercy, fiquei na Mercy. Vamos morrer. Nosso porcão me matou e ele tava com 10 abaixo. Boa Drizzy! Boa time agora, morreu dois. Vem, 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 vem. Pega o Reinhardt. E um foi a Mercy, um foi a Mercy. Vamos, vamos, vamos. É agora. Atrás, atrás. Morreu o Reinhardt. Ah, caralho. Eu consumi, eu consumi, vai. Heróis nunca morrem. O Macri tá atrás de vocês, ele vai lutar. Cuidado. Ele vai lutar. Atrás de vocês, mano. Ele lutou, ele lutou, ele lutou. Ele lutou, ele lutou. Boa, mataram. Tô de ult, tô de ult. Foi nosso ou deles? Levei o Lúcio. E vou morrer. Vai, vai, vai. Ae, porra, vai dar bom. Ah, ulti, ulti. Morri. Puta, eu faltou. Boa, 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 boa. Vai, vai, boa time, boa. Só falta ele, só falta ele. Só falta o dado. Boa. Boa, boa ainda, caralho. Você é louco. Tem que segurar, hein, mano. Caralho. Meu Deus, velho. Ah, é só segurar, vai. Vou de porcão agora. Prepare-se para defesa. Defesa em dobro, vou manter o river. Pô, quatro tanques vai foder, mano. Precisava de um long range ou um construtor aí. Fiquei de tanque nessa, eu vou de supico ele. Beleza. Vai dando muito ruim e a gente troca. Demorou. É, a gente não tem counter de fire agora não. Tinha um soldier. Pede para o Gronny pegar um soldier. Ele estava de soja na outra. Ele estava de soja na outra. Não, deixa assim, meu. Com esse derruin, a gente fala. Muito obrigado, cara. A gente ainda tem que ver e agora não tem que ver aqui. He obeyed. Não tem que ver, cara. É só ele. Não tem que ver nada. Que ver nada. Eu não lembro, a gente tem uma opede Para, vai sofrer na minha mão, para O portão também é counter Nossa, quem entrar aqui tá fudido Tracer correu Tracer já passou Agora são de D.Va também A D.Va é Maitrell Ah, mas eu vou te fazer essa Mercy Fala já era Tracer tá me pegando aqui Viu isso? Vem cá para Chief Vem cá para Chief Ah, eu tô sem vida Foi a Mercy Até aí para Chief Tracer fugiu, Tracer fugiu Ae, thank you Nossa Que vadia Que vadia dura Nossa Ela veio e tá com o bombinho Caralho, se você apertar espaço A hora que vai sair do meca Ela pula mais alto ainda Morri Ah, morri para fora, mano Eu ia levar a meia Essa para Ai que bosta Gente, preciso segurar o carrinho Não deu Hold the car Hold the door E aí, quer trocar a cumprinha ou mantenha essa por mais sem Acho que deve manter mais um pouco ainda Mas se quiser Mas se quiser você pode trocar o Tem eu e o fã aqui já de tanque Tem eu e o fã aqui já de tanque Demorou De quem faz nerfada aí? Ele foi deles Inspira Tocou antes Eles são de Reinhardt não, né? Eu vou nerfar, mano A hora que ele estiver chegando aqui eu vou nerfar Já é Ah, eles tão chegando, eles tão chegando Nossa, eu consumi a justiça inteira quase É, já é É uma engraçada porque daí não sai nada Ela fica lá voando e não sai por não Ah, sério, mano Nossa, eu usei meu ult muito mal agora É que eu to de ult e não consegui usar ainda Valeu Dessa vez Eu termino o serviço Minha habilidade suprema está quase pronta Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás Mateo Tô de impida Tô de impida É você, tô jogando ninguém Peguei Aqui na tua esquerda, Pedrinho Fala Fala Boa Boa Obrigado, camarada Fala Eu vou ficar aqui dentro Falei Demorou Pronta galera Paddy ajuda que eu do buchê pra dentro Morri Ó, a D Iva canava e vai devagar por trás Ai 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 Ou Ah, filha da puta, ele... Nossa... Dano, dano por enquanto com ele. Nossa, tá cheirando. Eu queria ter ult agora, mano. Matar muito, puta que pariu. Vou chegar na minha vida que eu vou pular nas costas aqui. Não deixa chegar nesse segundo ponto. Não deixa passar naquela curvinha, mas passar naquela curvinha já passou. Mano, já sei, velho. Pega aí, dano. Nossa, não aguentei nada, mano. Pega aí, eu vou te supe mesmo. Melhor. Eu não foquei em ninguém, velho. Eu saí distribuindo dano e não foquei em ninguém. Estúpido. E a parte que o ratão entra e grava também? E a parte que o ratão não joga? Não dava aqui na hora que ele começou a jogar. E a parte que esqueceram de chamar o ratão? A parte que o ratão só fala com a gente quando ele quer gravar vídeo. E a parte que o patife só entra quando quer gravar 20 vídeos? O que? Mas eu sempre gravo, então eu entro sempre. Então, e a parte que o patife é interesseiro horrores? Eu sou interesseiro horrores, mas eu assumo. Não sou que nem você que só some. Mas e a parte que o gato do ratão morre e ele fica triste e ninguém vai falar com o ratão? Eu falei horrores com você, ratão. Nossa. E a parte que o ratão é o maior agradecido pra caralho? É o maior agradecido pra caralho. Eu fiquei lá falando, ele me ligou, o patife faz o Jack. Eu falei, vou fazer, é claro. Eu só não fui mórbido. Fora isso, eu tava lá do seu lado, seu ingrato. Mas e a parte que o patife não consegue entender que o ratão tá chorando horrores? Mas eu tava lá, entendi tudo. Não fiquei te falando... Mas e por que fica pegado no meu pé? Porque eu te amo e é assim que a gente demonstra amor um pelo outro. Fudendo, amigo? Isso mesmo. Ô, fala pra esse Groni pegar outro cara, velho. Porra. Tá fazendo nada com isso daí. A morte se aproxima. Ô, Groni, liga aí agora o mouse. O que caiu, cara? O morte já era. Ah, agora eu tomei no cu aqui por causa... Kit da... Meu Deus do céu, meu kit muito bonito. Aí, ó o ratão as tentação aí, ó. Ah, mas eu sou as tentação mesmo. Baixei aqui o negócio do chroma aqui do Matrix. Ô, ratão, faz um conserta nessa partida aqui, ó. Conserta... A filha da Havana, a Tracer tá me focando muito, galera. Tá foda. Ô, ratão, configura o teclado aí pra ficar bonitão. O Overwatch. Configurei, mané. Baixei o aparato do Matrix. Não, 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 não. Mas ele reage ao Overwatch. Cada personagem, ele brilha de um diferente. Tem que baixar alguma coisa? É, chama Game Ready. É um negócio da própria Razer aí, mano. Porra. Olha a Tracer de novo, mano. Tem alguma coisa muito errada aí. Caralho, a Tracer tá me focando o tempo todo, véi. Ué, por que você? Eu não vou nem falar nada, né? Ratão, você não tá nem no jogo. Fala a boca aí. Ô, louco! Aí, ratão, vai deixar? Ué, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô conseguindo bater de frente com o soldado dos cara, não, véi. Eu não tô conseguindo bater de frente com o soldado dos cara, não, véi. Ai, na moral, acho que não é essa parada aqui, não, Batista. Ó, abre o Sinax aí. Mano, precisa de ult, véi. Ninguém tá ultando. Alguém tem que bombar ult por cima desses caras. Dá uma olhada aí depois. Tá. Que que eu achei. Heróis nunca morrem. Caraca, essa Tracer. A Tracer? Ele está acabando pra gente. Não, o soldado tá me, tá me, tá me, tá me no lado, véi. Tô conseguindo pegar nada. Viva a morte. Peguei, peguei, Pedrinho. Me ajuda. Boa. Pô na carga, pô na carga. Juntem-se a mim. Juntem-se a mim. Ótimo. Ei, de repente. Atrasa, atrasa. Ele vai cair ultando. Detenha uma carga. Upto bem na hora. Ela vai ult, ela vai ultar. Mas como se não morreu, piranha? Os heróis nunca morrem. O nosso ou deles? Deles, 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 deles. Nossa, ainda não. Atrás, atrás, atrás. Preciso de ajuda Antes que eu morra Morri Eu tava clicando em você, Patrick. Eu vi, Pedro. O pior é que eu vi, velho. Não dá. A Tracer e o soldado dele me anularam nesse novo jogo. Não consegui fazer nada. Troca aí, Patrick. Eu preciso de vida, eu preciso de vida. Mas tá de ult, né? É, eu tô de ult. Cadê você tá ult? Não adianta eu pegar um cara que eu sei que eu vou jogar pior que o soldado. Ai, ai, ai. Tomou, foi. E basic. Foi, é. Tinha cara, tinha cara. Só recuo, mano. Dá pra olhar a carga aqui da direitinha. Eu tô com heróis nunca morrem. Se morrer, morrer perto da carga. Devei dois aqui. Boa, Patrick. Vamos recuar de novo. Boa, Patrick. Boa, Patrick. A PM é o que? A habilidade pra masturbação? Isso. Isso. Depois isso. Reações por minuto com ele. Tô com o rapido que você aplica nas teclas. Da hora. Ae, mano. Tô me segurando bem. Quem mata essa filha da puta, seu diva? Não dá. Nossa. Tracer e a russa me cercaram ali, velho. Ah, mano. Que russa chata. Eles também tudo junto, mano. É a grupa. A diva quase morta. Não consegui matar ela antes dela pegar a meca. Puta que pariu. Tô morto. Não vai um por um. Não vai um por um. Dá uma recuada. Não morre. Mano, esse Junkrat é muito ruim, velho. Não conseguiu matar uma da Thacer, mano. Mano, ele não tá fazendo nada o jogo todo. Eles tão chegando com tudo. Já chegaram já, mano. Morri. Mercy morreu. Tô segurando. Preciso de ajuda. Morri. Morri. Não deu não. Morri. Vai, gente. 20 segundos. Vamo que dá. Vamo que dá. Boa, caralho. Boa, boa, boa. Ó a Thacer na esquerda. Tô curando, tô curando. Eu vou já pras costas pra tentar segurar a Mercy antes que ela chegue. A Thacer tá aqui comigo na esquerda, mano. O Ritter vai voltar, o Ritter vai voltar. Nossa, porque ele voou. Mercy, Mercy. Tô preso aqui. Tô preso aqui. Tô preso aqui. Ah, o que aconteceu, velho? Foi pentakill da Taga Torrents. Com a bomba da Thacer. Caralho. Que zoado. Ah, empate. Tem que ganhar, mano. Calma, tem mais uma. Calma, calma. Não, eu digo, é essa daí. Tomara que a gente caia atacando. Boa, coelho. Claro. Claro que tem que ser assim. Bom, vamo girar a estratégia, né? Não adianta manter. É, tem que ser dano. Tem que ser dano pra comer geral no início e empurrar o carro, mano. Ele não deve ser defensivo, não. Pega todo mundo. Quem, quem consegue... Ô, Ô, Grony. Faz o seguinte. Ele é gringo, ele é gringo. Dá contra o... Se mata. ...outdel ou desliga o PC. Ele tava indo de quê? Ah, de batata. Ô, e se eu for de zeniata e a gente for só... Não, mas já tem o coelho de suporte, mas a gente precisa de dano pra Tiff. Pra comer geral no início ali e empurrar a carga. Ah, só sei jogar de tanque e suporte, mano. Pega mais um DPS aí. Ah, mas a gente tá defendendo, mano. Nossa, eu viajei. Tem que empurrar a carga. Nossa, eu viajei muito. Empurrar a carga. Nossa, eu viajei demais. Eu diriz, eu acho que era uma boa saída de porcão. Não é não? É? Ele tá de porcão. Ele trocou. Ah, tá. Ele trocou cada diva. Ô, Dries, se você acertar um hook na Mercy, velho. Já é dez segundos que a gente ganha um hook na Mercy ou no soldado, mano. É muito GG pra nós. Mano, só tenta não ficar muito avançado. Vocês tão fechado aí, né? Eu vou gravar alguma paradinha aqui, mano. Peraí, tá acabando aqui, rapaz. É, morte súbita. Fica aqui na esquininha, mano. Fica muito avançado lá não, que não eles vão matar vocês dentro do respawn já. Tá. Mas aí não tem espaço pra mim, mano. Tá fechado aí. Tem sim. Tem um, tem uma vaguinha aqui. Tá, falta um, tá um aberto. Bosta, fiquei muito longe. Cinco, quatro, três, dois... A gente tá no respawn. Tem que jogar nessa esquininha. Tracer passou, vi escudão, vi Zenyatta. Vou ficar nele. Zenyatta já era. Tô nas costas do escudo. Morri. Mano, esse aqui é o pior de todos, velho. Não morro não, velho. Tô quase morta pra cá. Ela deu o rewind. Peguei a Ana. Correu a Ana. Morri. Morri. Deu o porcão e a Tracer no cantinho ali. Nossa, o porcão tá com muito boca abrindo. Que pariu. Zenyatta e o soldado deles combarem em mim. Precisamos pedir a cara. Não dá, mano. Nossa senhora. A vagabunda da Tracer já tá de ult. Ah, esse aqui, cara... Já entregaram. É, esse... É no lá embaixo. Ah, não. É no aqui de cima. É na portinha, na portinha, na portinha, gente. Na portinha. Ó a Tracer deles, mano. Nossa. A Tracer, eu tô com dez segundos, mano. Morreu. O porcão quase morto. Volta na curvinha, hein. Volta na curvinha. Reinhardt, o porcão quase morto, mano. Reinhardt, o porcão quase morto. Já era. Segura, segura, segura. Ofensivo, segura um pouco mais... Cuidado que eles podem vir por cima. Eles vão comprar ult, mano. Não fica muito junto, não. A Doutor Reyes deve ter ult já. A Tracer aqui. Matei. Boa. Linda. Vai que dá, vai que dá. Soldier quase morto. O Soldier quase morto. Ela me deitou, vagabunda. Zenyatta atrás, Zenyatta atrás. Zenyatta atrás dele. Pega ele, pega ele, pega ele. Ele untou pra não morrer. É um arrombado. Matei esse martelão aqui. Ó o martelão! Puta, ele tirou minha ult. Eu acho que fodeu, mano. Nossa, morri. Ah, não fode. Calma que é nóis, calma que é nóis. Calma que é nóis, calma que é nóis. A gente vai ult agora é a hora, hein, mano. Tá f***. Tracer atrás, tracer atrás. Só tracer, só tracer. Levamos, levamos. Vai, 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 vai. Porra, puta. Porra. Porra, Pedro, porra. Olha o pentakill que o cara fez. Jogada da partida. Também, velho? Filho da p***. Só eu que não morri pra essa porra. Ah não, 4. Ah, eu morri pra, eu morri pra D.Va. Ai, filho da p***. Nossa, o maluco... Press G for... Nossa, que lixo. A jogada foi linda. Eu tô mal no c***. Foi, o cara já mandou muito ali. Épico. Valeu, valeu. DJ Marquinho. Uh. Fala aí, reta.